No vídeo de hoje, nós estamos aqui no Toca Coutinho, muito fofa né, olha isso, então eu comecei né, fazendo uma miniminha, será que é uma questão dura? Vou colocar uma canivinha, deixa a xixinha, deixa a xixinha, vou colocar a xixinha, vai virar uma sopa, viu, uma sopa, deixa a xixinha, deixa eu colocar esse negócio aqui, vai virar tudo, eu não sei né, Ah, como é que tá essa sobremesa, mas não pode comer né, vamos assar primeiro né, que delícia, que delícia mesmo né, fazer o que? Não tem exercício, já fica, não sou, se não tivesse, olha que a comida que tem né, e eu vou fazer uma sopa, né, não é de qualquer sopa né, Não tem exercício né, vai virar uma coisa né, ah, gostada, mas não tanto ó, vou colocar primeiro, Essa daqui fica mais delicioso do que o bag day né, ah, pode ser muito curto ó, ah, Mas eu não vou esquecer, pode ser muito curto de morango e abacaxi né, abacaxi eu gosto de polêmica né, com abacaxi, Ok, vou colocar aí pra você também ó, ok ó, ok ó, ok ó, ok ó, por que não pegar o que eu tô ficando muito maluco, é? Ficando muito maluco, cara Olha aqui que soltou a minha mão Hummm, que delícia, hein Deixa eu colocar esse negócio Pra ficar só delicioso, cara Um tudinho, ó Nossa, que nojenta É a gente fez Taborou saudável pra ela Então esse foi o meu dia de fazer Eu não sei Mas se eu gostei Eu não sei